E aí pessoal, como é que tá a semana de vocês? Voltamos. Recentemente a gente falou de um filme aqui no canal, que na verdade não era um filme, era uma série super incrível que se tornou um filme, chamado Club Data of Blitz. Vejam aí algumas cenas dele e eu já volto aqui pra falar com vocês. Pois é, uma das histórias desse filme, justamente essa aí que vocês viram algumas cenas, tem tudo a ver com a nossa enquete de hoje, tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer pra vocês agora. Então sem enrolação, se prepara aí que eu já quero saber. Após uma briga sua com a sua namorada, ela sai de cabeça quente e acaba ficando com alguém. Nessa ficada, ela é engravida, só que vocês retornam ao namoro, vocês voltam. E é quando ela descobre que tá grávida. E aí? O que você faria? Opção 1. Não ficaria com ela mais de jeito nenhum, pois além de se mostrar imatura, de certa forma ela te traiu, apesar de vocês não estarem mais juntas após a briga. Opção 2. A perdoaria com certeza, porque quem nunca errou, né, e não seria um ato de um momento, uma falha, um deslize que acabaria com o relacionamento de vocês. Opção 3. Poderia até perdoar, mas não ficaria com ela de jeito nenhum também. Ou opção 4. Outra resposta que você vai colocar aqui embaixo. E é isso, não esqueça da enquete, comenta que a gente vai se falando aqui no comentário, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. E é isso, não esqueça da enquete. E é isso, não esqueça da enquete.